MMS Games é a melhor loja pra você comprar os seus jogos. Tem jogos pra todas as plataformas, você consegue também comprar gift cards e até mesmo FIFA Points. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. E dessa vez então, vamos cobrir o conteúdo de hoje das 15 horas. Hoje a gente teve um mini-release, que são 3 novos jogadores saindo em pacotes. Eu vou mostrar esses 3 jogadores agora pra vocês. Um deles é o David, que inclusive tá extinto. Cara, realmente 130 mil coins pra esse jogador é muito barato. O cara corre bem, chuta muito bem, passe mais ou menos. Dribble bom e físico também é legal. Ele é 3 de skill, mas é 5 de perna. Então é bem diferenciado, tem chute de trivela, velocidade dele muito boa, finalização muito boa. Parte de estamina e físico muito boa, agilidade também muito boa. É um cara completasso, rapaziada. É um jogador muito interessante, que chegou e hoje tá saindo em pacotes. Do ladinho a gente tem o Luka Modric, que também pra mim espetacular, pra fazer ali um segundo volante, né? Eu acho que a La Liga tá com os melhores segundos volantes do jogo. É um cara 4x4, velocidade ok, finalização de boa. Defesa legal, menos acabeçada, a parte físico dele aqui é até interessante, agilidade muito boa. É média, média. O único defeito é esse, mas é uma carta espetacular. E temos aqui também o Luke Back, um ponto da Bundesliga, né? Pra quem não tem aí, tá precisando. 4x3 de perna ruim. Ele é esquerdo, é média no ataque baixo na defesa, que pode não atrapalhar o body type dele também, né? Muito legal. Velocidade boa, finalização ok, agilidade boa. Físico aqui é até interessante, é uma cartinha legal, tá? Então esses são os 3 novos jogadores que estão saindo em pacotes. Hoje a gente teve um DME do Pandev, tá? É um atacante até que legal da Série A. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse cara. E a gente teve um DME aqui que todos vocês devem fazer, por quê? Porque vai te dar um mega pacote raro, a resolução não é tão difícil de fazer. E além disso a gente tem o quinto token, tá, rapaziada? Então é um DME que vale a pena demais que vocês façam. O DME do Pandev, rapaziada, é só uma classificação geral 85 com um jogador da Série A. A Kymic é 55, essa é a mais em conta do momento. 60K no PS4, 60K no Xbox e 65K no PC. Pra você que precisar de um atacante que joga ali com um link exclusivo com a Série A, pode até ser um cara ok, né? Pelo preço é bem interessante, vocês vão ver que a finalização dele é muito boa. Velocidade dele também é boa, o passe mais ou menos. O que peca nessa carta é a agilidade, só 80, tá? Juntamente com isso ele tem o body type aqui médio. Ele é baixa pra defesa, é esquerdo, tem 1,84m, é 4x4. De especialidades ele tem o finesse shot, o chute de trivela. Então assim, pra mim se você consegue entrosar esse cara, é um cara legal. Mas é um cara que eu acho que não tem muita durabilidade por causa do link, né, rapaziada? Ele joga no Geno. É da Macedônia, da Série A, então os links desse cara não ajudam muito. Mas pra você que fala, vou jogar com Série A por muito tempo, eu até animaria a fazer. Deve ser um excelente finalizador. Além de tudo, tem chute de trivela e finesse shot. Pra você que escolher fazer esse cara, eu utilizaria o motor. Pra mim a finalização dele já é legal. Ele melhora a parte de passe, melhora a agilidade, o equilíbrio e o drible, tá? Pra mim é uma cartinha interessante, caso você consiga entrosar até o que aí de se fazer. Chegamos aqui no DME que vai te dar um mega pacote. É um DME que vai sim ser caro pra se fazer. É um DME que vai sair entre 15 e 20 mil coins. Essa aqui é a mais em conta. Pra você que quiser fazer, vou dar uma dica pra vocês. Escolhe aqui, por exemplo, vocês vão precisar de ligas no mínimo 4, tá? Escolhe aqui, por exemplo, meia esquerda, os zagueiros, o goleiro, o MC, MC. Pode até ser o meia direita também, eu deixo o meia direita pra lá. Todo mundo aqui da mesma liga. Faça lá alguns links. Esses MC, tenta procurar alguns que sejam de uma nacionalidade diferente. Por exemplo, você tenta pegar aqui la liga e com dois MC francês. Daí você põe meia atacante, atacante e meia direita francês. Vai funcionar de boa, tá? Tenta fazer esse desenho. Coloca aqui, por exemplo, Premier League inglês. Aqui você coloca dois espanhol, por exemplo, na meiuca. E faz espanhol aqui na frente, tá? Pra poder fazer o link, vai funcionar bem pra você que quiser tentar fazer com os jogadores que você tem no seu clube, rapaziada. Então, esse é o DME que tá saindo aqui entre 15 e 20 mil coins. Aproveitando e olhando um pouquinho de mercado, tá, rapaziada? O mercado deve seguir naquela mesma pegada, tá? Cai ali um pouquinho, mas normalmente tá ficando bem estável. O pessoal não tá animando muito de abrir pacote. Então, jogadores que devem valorizar bem são jogadores de tipo de nacionalidades famosas. francês, espanhol, por causa daquele DME que chegou hoje. E, afinal de contas, é um DME que dá um mega pacote raro, né? E isso faz com que as pessoas se agitem pra tentar fazer o DME. O DME vale a pena demais, porque te dá um player pick, um player pick não, né? Um token, e ainda vai te dar um mega pacote raro. Eu não sei se ele é negociável. Ele é inegociável, na verdade. Mas garante um 83 e mais. Então, assim, pra mim é um DME que vale muito, 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 muito a pena de se fazer. E eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês tiraram alguma coisa nele. E se vocês vão também ou não fazer o Pandev. Pra finalizar com chave de ouro, eu vou abrir o meu aqui com vocês, tá, rapaziada? Então, sem enrolar em são, vamos abrir. O vídeo vai ficar bem rapidão mesmo. Afinal de contas, é domingão. Vocês têm que jogar Weekend League. E, olha só, é exatamente 83, né? Incrível. Eu não me surpreendo, tá? Eu não me surpreendo. Mas é um DME que vale mais a pena de se fazer. Além do pack, é óbvio, né? Porque pode ser que te dê alguma coisa. Mas vale demais a pena de se fazer porque vocês vão ter um token pra fazer a troca de vocês. Mas, assim, em relação a sair alguma coisa aqui, o Caçador talvez seja até melhor, né? Saiu dois repetidos, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tamo junto, é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho